Música Romil do Show, o top da Bahia Tão de repente, você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos, de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito, que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito, que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Oh, esse marrento tá morrendo de saudade, amor 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 Romildo Show, o top da Bahia Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Oh, coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes não acontece e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio A fé e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E eu estou feliz é porque meu time venceu Oh, coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio A fé e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio A fé e amor São duas coisas que não servem frio Vem com o Rominho do show O top O top da Bahia Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara me sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer E sou eu E sou eu que tô tirando Vem com o Rominho do show Vem com o Rominho do show O top da Bahia O top da Bahia Errado Me ver Atrás de prazer Atrás de prazer E sou eu E sou eu que tô tirando E sou eu que tô tirando O seu estresse Imagina Ele descobre A maquinha Que deixei No seu canvote Oh O top da Bahia E confundir Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco abandonado Jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso Calou, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha porcelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Inheco, inheco Nosso inheco, inheco Nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco abandonado Jogado em meio fio Tá osso sem você, tá osso Calou, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha porcelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco De você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Inheco, inheco Nosso inheco, inheco Do nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco Do nosso inheco, inheco Do nosso inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco Aqui tem sentimento, rapaz Isso é o mundo show ao vivo Fazer o que se tem o mesmo Culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato Ela tem amor próprio Juntou as covacinhas Os esqueminhas A saídinha Mensagem de montão, celular Que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê Se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê Se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fazer o que se tem o mesmo, culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barata, ela tem amor próprio Juntou as conversinhas, os esqueminhas, a saídinha Mensagem de montar um celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo bebê, se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê, se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo bebê, se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê, se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Música Romil do Chão, o top da Bahia Meia noite no meu quarto, ela vai sorrir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne, num lençol azul Costinas de seda, no seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me torpecer Me torpecer, me torpecer Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me torpecer Me torpecer, me torpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Romil do chão O top da Bahia Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá fazendo agora A chuma azul Amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei Que ela fez Que cê tá me prometendo agora E ela está no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente está E ela está no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente está Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá fazendo agora A chuma azul A chuma azul Amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei Que ela fez Que cê tá me prometendo agora E ela está no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente está E ela está no viva voz E ela está no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente está E ela está no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente está E um abraço ao meu grande amigo e parceiro Cláudio Mix O melhor mixador da Bahia Aquele abraço amigo Tamo junto hein Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê 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 Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Oh Rita Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Romil do chão Romil do chão O top da Bahia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê 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 Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Romil do chão Romil do chão O top da Bahia Da Bahia Ela me ligou desesperada Diz que já tem um mês Está atrasada E hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer do homem só pra assumir Sei que sou novo, sou custidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Não precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer do homem só pra assumir Sei que sou novo, sou custidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Não precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Nem tudo que eu posso é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Dá pra ver que sou o cara que vai pra noitada Mas só tá em casa no domingo Dá pra ver que sou o nada que tinha tudo Você não tava aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhado do baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Que minha vida Dá pra ver que sou o cara que vai pra noitada Dá pra ver que sou o nada que tinha tudo Dá pra ver que sou o nada que tinha tudo Você não tá aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhado do vale lotado Eu vou postar Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você A foto acompanhado do vale lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Já faz mais de uma semana que tô limpo de você De te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Já faz mais de uma semana que tô limpo de você De te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Música 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 Música